Telefone de certo, os homens é impossível lá Para a mulher me gelar, passa a noite fora chorar Fica-te por rio, mensagem é novo, amigo da família Afinal, só te alem, mensagens do mar e me vozes amantes Ai, como doi Ai, 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 ai Telefone de certo, as mulheres que nem caixam Quando o homem me enxerga, apanha a trombosa, acaba por morrer Isso eu já choro Ai, 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 ai Ai, 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 na bolsura Ai, 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 isso eu já oro Ai, 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 ai Ai, relator, tá estraga What's up, Instagram, tá estraga Facebook, tá estraga Telefone, tá estraga Quando eu dou like na foto, todo alguém vai fazer o mesmo E quando ela dá like na foto, todo alguém eu faço o mesmo Te descobri contigo do meu fone Vale a minha conversa e eu ouço Vou descobrir contigo do teu fone E leio tuas mensagem no assa Eu fico online Vai vencer lá até online Eu quero saber, confia na fala Ai, ai, ai Telefone de certo, as mulheres que nem caixam Qu como ao, sobria na fala Que vai a fra gonna Acabar por morrer Isso eu já choro Ai, 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 ai Eu sou já ora Ai, 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 ai Me viscerá de se amar ou me avisar para não te amar Me viscerá de se mentir ou me avisar que...